Vamos agora começar a nossa conversa com o secretário municipal de meio ambiente, Ricardo Augusto Correia Ferreira, que recentemente conseguiu uma grande vitória para Itajubá, que foi a liberação para as obras de construção da pista do aeroporto aqui da nossa cidade, mas a gente fala isso mais para frente, porque nós havíamos já conversado anteriormente, Ricardo, bom dia, um grande prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Otávio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Panorama. Nós estávamos conversando e você me colocou que algumas alterações, algumas modificações na legislação ambiental estavam para ocorrer. Como é que está essa situação? O que vai ser modificado? É que com a publicação da Lei Federal 12.651, em maio do ano passado, de 2012, cada estado ficou estabelecido de elaborar a legislação ambiental peculiar a cada estado. E Minas Gerais, mais uma vez, saiu na frente, com relação aos outros estados da federação, juntamente com Rio de Janeiro e com Amazonas, no sentido de publicar, no último dia 17 de outubro de 2013, a Lei nº 20.922, barra 13, que disciplina e ordena a política ambiental do estado. E o que que, essencialmente, está sendo modificado? Olha, Otávio, as áreas de preservação permanente, elas ficaram definidas por módulos rurais. O pequeno produtor rural será muito beneficiado com relação a isso. Por exemplo, a propriedade que tem até um módulo rural, que equivale a 27,4 hectares, a área de preservação permanente ao longo das coleções hídricas, dos cursos d'águas, era de 30 metros. Agora ela passou a ser de 5 metros para propriedade rural até um módulo fiscal. De 1 a 2 módulos fiscais, a faixa marginal passa para 8 metros, eram 30. De 2 a 3 módulos fiscais, a propriedade passa a ter que proteger 12 metros, eram 30. E acima de 4 módulos fiscais, volta os 30 metros. Quer dizer, uma grande parte dos produtores rurais, podemos dizer que mais de 80% dos produtores rurais estão enquadrados nessa faixa. vai facilitar demais com relação à situação das áreas de preservação permanente. Até porque, na maioria das pequenas propriedades rurais do estado de Minas, quase já não há faixa marginal de 30 metros. Ou seja, toda aquela confusão que estava havendo já se arrastava há alguns anos. Em relação a essa discussão de faixa de preservação de beira de rio, de beira de córrego, chega ao seu fim. Exatamente. Com a publicação dessa lei, definiu-se que a gente está chamando o artigo da escadinha. A partir do momento que a propriedade vai aumentando sua área total, ela vai aumentando também a sua faixa de proteção marginal. No seu ponto de vista, como fiscal de um órgão e agora gestor público de um órgão ambiental, como a Secretaria de Meio Ambiente, isso melhora a situação ambiental? Esse estreitamento da faixa para módulos menores é uma sinalização positiva? Está dentro do equilíbrio, desenvolvimento, preservação? Na sua ótica, como é que você vê isso? Eu entendo que houve uma discussão muito ampla com relação a esse assunto e que chegou-se a um denominador comum adequado, principalmente, à pequena propriedade rural. Hoje, o pequeno produtor rural, que antes teria que preservar 30 metros de faixa marginal e preserva 5, significa muita coisa para ele dentro de uma pequena propriedade rural. Então, equalizou-se que a realidade atual ambiental se adequou principalmente à pequena propriedade rural e média propriedade rural. Nas grandes propriedades, pouca coisa muda, mas ficou mais adequado a 80% dos produtores rurais do Estado de Minas, que são constituídos de pequenas e médias propriedades rurais. Isso tem valor retroativo ou vale a partir de agora? Quem já estava antes tem que se adequar? Como é que fica essa situação? Não, vale a partir do dia 17 de outubro. Só que, junto com a publicação dessa legislação, criou-se o cadastro ambiental rural. Então, através desse cadastro ambiental rural, que será feito via internet, e o produtor rural tem até 24 meses para fazer o seu cadastro ambiental rural, ele vai poder informar a realidade da sua propriedade rural via sistema. Então, se ele tem uma faixa marginal de 8 metros ao longo dos cursos de água, ele não precisa mais mentir e informar que tem 30 metros. Ele informa que tem os 8 metros, ali vai ser, aquela propriedade vai ser inserida no sistema de dados, que através do satélite o próprio governo de Minas vai ter a certeza do que ele está informando. Então, não há necessidade de omissão de dados. O objetivo, inclusive, da legislação é isso, é a gente adequar a realidade ambiental de Minas Gerais com o que realmente existe na prática. Essa legislação é mineira. Cada Estado tem, vamos chamar assim, o seu módulo, ou sua área, suas faixas de preservação diferenciadas. Foi outro ponto avançado, Otávio, que existiu com relação a isso em todo o Brasil. Dentro da esfera federal, nós temos as 27 unidades federativas. Cada unidade federativa vai poder ter a implementação da política ambiental e da gestão ambiental peculiar a cada Estado. A nossa realidade, por exemplo, é muito diferente da realidade do norte do Brasil. É muito diferente da realidade do sul do Brasil. Então, foi outro avanço. A gestão ambiental nos Estados, para a Secretaria de Meio Ambiente, que tem a estrutura organizacional da implementação das medidas de controle ambiental, será exercida por cada Estado da Federação, exceto as áreas de proteção ambiental de domínio da União, que são áreas de proteção ambiental, chamadas áreas de proteção ambiental federais. Nós temos aqui as APAS, áreas de preservação ambiental, áreas de proteção ambiental. Nós temos APAS em Itajubá, aqui na nossa região? Nós estamos localizados na zona de amortecimento da APA Mantiqueira, que é a área de proteção ambiental da Mantiqueira, que é gerenciada pelo Instituto Chico Mendes, localizado com sede em Itamonte. Nós não estamos inseridos na APA, no município de Itajubá, mas nós estamos na zona de amortecimento da APA. É uma zona de até 10 quilômetros de raio da APA, ela é considerada zona de amortecimento. O fato de estarmos na APA traz alguma forma de benefício para quem tem propriedade rural, no sentido de, olha, se plantar ou se deixar que nasça a sua... a mata nativa, você tem determinada vantagem? Ou se você preserva rios, você tem determinada vantagem? Ou se você está com o seu cadastro ambiental rural atualizado, tem determinadas vantagens? Como é que está essa situação? Olha, as áreas de proteção ambiental, geralmente, são áreas mais restritas ao uso alternativo do solo. Geralmente. Mas o que já está efetivamente consolidado, continua como está. Foi mais um avanço. O que está efetivamente consolidado desde julho de 2008, continua tudo como está. Poderá ser legalizado dentro da realidade atual. É outro avanço. Agora, as áreas com o uso alternativo do solo, no interior de áreas de proteção ambiental, existem as restrições ambientais mais peculiares também àquela situação. Então, eu entendo que o produtor rural, que faz uso de uma área de preservação permanente, já há bastante tempo, através de cultivo de arroz, ou de feijão, ou de milho, ou de qualquer outro cultivo, que ele continue a dar uso naquela área. Que ele vai poder regularizar aquela área. Ao passo que, quem tiver que fazer recomposição florestal, também será obrigado a recompor, para efetivar as áreas de preservação permanente. Perfeito. Bom, então eu queria, Ricardo, que a gente repetisse os módulos, os menores módulos, e essas faixas de preservação obrigatórias. Quem tem até um módulo rural, que são 27,4 hectares, deverá preservar 5 metros de faixa marginal do curso d'água. De 1 a 2 módulos, 8 metros. De 2 a 3 módulos, 12 metros. De 3 a 4 módulos, 15 metros. E acima de 4 módulos, continua os 30 metros anteriores. Perfeito, perfeito. Bom, está aí, está essa explicação. Finalmente, a solução para essa guerra ambiental, que se abateu sobre o país durante muito tempo, jogos de interesse que nós vemos a presidente intervindo em diversas fases, chega ao final, e eu acho também, no meu ponto de vista, é uma solução muito interessante e muito equilibrada, não é, secretário? Exatamente, a Secretaria de Estado de Minas Gerais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto